E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa porque minha nave nova tá aqui na garagem, Audi R8. E galera, mano, eu ainda nem andei direito com o carro, tá ligado? Eu andei uma vez lá em São Paulo, no quarteirão, e aqui em Londrina, na minha cidade, eu ainda não fiz nem o primeiro rolê oficial ainda. E eu tô aqui, mano, com duas pessoas muito importantes na minha vida, que é o meu pai e a minha mãe. Senhora Lídia e o Lazo, né? E eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acharam do carro aí? Tá aprovado? Como que é? Aprovadíssimo! O que você achou, pai? Você participou da trollagem aquele dia? Ficou feliz aí que eu cheguei com um desse aqui branco, né? Pensando em dar uma volta, né? Então, mas hoje é o dia. Hoje é o dia, você tem certeza? Se você quiser, eu deixo. Eu te mostro como que funciona ali. Vai no toque. Mas ó, minha ideia hoje é a seguinte. É levar vocês pra dar uma volta junto comigo, pra vocês conhecerem aqui e ver a potência dessa máquina. Tem uma prima minha que tá ali do lado de fora também. Eu falei pra ela que ia levar ela junto, ela disse que ela vai, porque ela é corajosa. Mas eu quero ver a reação, né, galera? Até porque a gente tá falando aqui do Audi R8, o motor V10. Tem 550 cavalos esse carro. Vocês andam no Corvette comigo aquela vez, a mãe desceu quase chorando, né? E esse aqui é mais forte. Esse aqui corre mais. Bem mais. Você já começa a tremer. Então. O Audi tem colado no banco, e esse aí vai ficar. E ó, a mãe falou que tá indo numa consulta ali agora, então eu já vou aproveitar dando uma caroninha pra ela, né? Vou dando uma caroninha pra ela, na volta eu dou uma caroninha pra você e pra minha prima também. E os três aí vão andar no Audi R8. Audi R8 V10. O que será que vocês vão achar, hein? A galera vai ver no vídeo, né? Subiando aí. Galera, antes de mais nada, quero agradecer a Deus por tudo que Deus faz por mim, pela minha família, principalmente com o Mike, que é meu orgulho, meu filho. Minha mãe fica muito feliz com isso, né? Até porque a gente vive numa condição muito baixa de uma vida que eu não imaginava nunca que eu ia comprar um carro desse, na época que nós morávamos lá em Guaravera, lá na cidadezinha pequena. Esse carro aqui que a gente tinha era o Neymar na televisão, né? É sério, pai? Ia tá aí, ó. Vem aqui pra você ver o motor, pai. Não, só pra você ter uma ideia, o motor dele é esse, ó. Aqui o motor dele, ó. Nossa, monta a Califórnia, né? Hã? Tinha visto esse dogmão. Não? Então, bichão é bruto. E vão ser o primeiro, Eduardo. Sinto muito, o Eduardo queria andar comigo. Não deixou, não deixou. Depois você vai dar. Mas tem que ser eles, tem que ser eles. Mas o primeiro vai ser eles, tá? Quem merece é eles. Só pra você eles verem. Aí, Lázaro, e aí? E aí, tá aprovado? Chega a tremer. Deixa o like aí, se inscreve no canal, deixa o sininho de notificação ativado também, porque o YouTube não tá enviando as notificações na hora certa. E partiu fazer o primeiro rolê de R8 com a minha família. Bora lá. Espero muito ver a reação ali, ó. Da dona Alívia, mano. Vamos nessa. O bagulho aqui vai ficar louco, ela achando que o R8 é... Não, velho. Partiu, moleque. Saímos aqui. O que você achou, mãe? Meia rua que andou. O que eu achei dessa máquina, meu Deus. Não tenho nem o que dizer. Maravilhosa. É uma máquina, é uma nave. Por dentro ela é bonita também. Hã? Gente. Mas aí, eu vou bem tranquilo, né, mãe? Pra você... Primeiro rolê no R8 tem que ser de boa, né? Ah, socorro. Hã? Ah. Você tá procurando lugar pra segurar aí? Gente. Procure um lugarzinho pra segurar? Como que você faz isso? O quê? Como que você faz isso? A polícia. O louco, a cabelera da polícia tá mais barulhenta que o R8. Ô, louco. O louco. Esse trânsito não vai atrasar, não vai atrasar a nós. Como é, mas você quer que eu vou, tipo assim, com emoção ou sem, mãe? Ô, Mike. Hã? Com emoção. Isso que escolhe, né? Mike, para, Mike. Tem polícia na frente. Não, mãe. Tá devagar. Tá devagar? É porque o carro assombra mesmo, né? Mike. Tá começando. É, que não é espírito de moto. Tem que fazer corredor de R8. Porque senão, né, não anda aqui, ó. Tá travado tudo. Gente. Tem que devagar, mãe. Hã? Segura, dona Lívia. Segura. Segura. Vamos, Mike. Ah, gente. Tá aprovado? Hã? Gente do céu. O quê? Mike, você é louco, mãe. É, eu sou louquito da cabeça. Vamos para um lugar aqui, né? Hã? Gente. Vamos lá, Mike. E olha que eu só dei uma esticadinha. Só dei uma esticadinha aqui. Ai, Jesus. Olha o ronco dele, mãe. Jesus. O que é o ronco? O negócio ronco ou não? E olha que nem deixei só o cano ainda, hein, mãe. Vai ficar ainda. Já vai ficar. Vai ficar só o cano aí. Vai ficar um negócio doido, hein, mãe. Eu sou ele só o cano. Para! Para, Mike! Para, Mike! Ai, cara! Você é doido! Meu Deus! Mas você é medrosa, hein? Você não vai fazer escamar nele. Eu quero ver se o pai vai ter essa reação. Você não vai fazer escamar nele. Você não vai fazer escamar nele. O negócio parece uma montanha russa. Você é montanha russa, né? Nossa, eu não sabia que ele era tão forte assim também, não. Confesso pra você, viu? Então, você não sabia, daí você vem fazer o teste comigo. É, tem que fazer o teste com alguém pra ver a reação. Galera, deixa o like aí que é o que me amou, hein? Você tem que fazer esse teste aí com o Eduardo. Ele vai gostar, o Eduardo. Agora você... Agarrado ali, rapaziada. Olha aqui, segurando. E tá gelado, hein? Vai lá. Vamos ver. Ui! Ô, meu, congelou. O quê? Esfriou. O quê? Tá louco, meu. Deu uma congelada aqui agora, hein? Ah, futebol aqui ainda. Futebol. Que louco, velho. Fica a música da Xuxa ali. Que maria. Meu Deus, velho. O negócio que ele... Eita. Jesus. Hã? Fica a louco, velho. Não tem congela na hora que... Deu uma gelada? Nossa senhora. A gelada por quê? Louco. Hã? O negócio é feio, rapaz. Você acha forte? Você acha ele forte? Forte pra caralho, velho. Vou dar uma volta aqui, ó. Vou acelerar com você ali em outro cantinho. Canta ali, né? Esse trem voa. Hã? Esse trem voa. É dor que o tamanho tá tremendo lá. Ela tá tremendo? Nossa, que maneiro. Tá um frio aí na hora que... Quieta, nossa. Quieta. Hã? Frio. Frio. Meu Deus. Ele é durão, né, pai? Corvette era mais macio, não era? Tá colado aqui, não tem pra saber. Hã? Tá agarrado aí no negócio? Tá acelera, a gente cola aqui, hein? Tô louco, mas por quê? Tá em modo de boa, pô. De boa, hein? Só deu uma esticadinha, mais nada? Vou mandar andar com 60 por hora, rapaz. Só deu uma esticadinha de leve aqui? Ah, 60 ele pega em primeira, eu acho. Acho que pega mais em primeira, hein? Em primeira acelerada. Hã? Ele senta só na relada. Aí, ó. Ele vai andar por cima, hein? Cuidado. Cuidado, aceleradinha. Cuidado. Vamos, pair down. O quê? Mata no coração. Desafio você pra eu segurar com as duas mãos a câmera aqui, assim, ó. Levanta mais a câmera, levanta. Aqui, ó. Você pega a câmera aí, segura. Aí mesmo, ó. Só segurar ela. Aí, ó. Aí, marinha. Aí, meia a câmera aqui, né? Hã? Daqui a pouco a câmera não vai passar pra trás. Pera, só pra ver se você segurou no meu, se ia conseguir se virar, não deu, né? Viu, marinha. Hã? E o barulho? Não é, pensou na hora que tem que fazer o escape? O escape é o original aqui. Nossa. Original do original. Beleza? O escape é todo originalzão. É um soco, né? É um soco. Hã? Dá, ele arranca. Um ufo. Tem que acertar na frente. Aprovado aqui? Agora eu quero ver Na hora que chegar a vez da Marlene Será que a Marlene é corajosa? Eu quero só ver se ela é corajosa Então eu vou encostar ali Rapaziada, deixa aí nos comentários O que vocês acharam da reação aqui Do meu pai Vou ficar de olho nos comentários de vocês Da reação dele Porque mano, o negócio aqui Puxa velho, pensa no carro forte Tipo, não tô querendo fazer Propaganda do carro nem nada Mas o bichão é forte Ele é forte pra caramba, tem uma luzinha acesa aqui Tem alguma coisa aberta Não sei, vamos ver Tava acesa mesmo O bichão é forte O bicho é forte Marlene falou que não tem medo Só que Uma menininha na rua Chegando Ela falou que não tem medo Só que a Marlene acho que nunca andou Num carro forte assim Não Tipo assim Ela deve falar que não tem medo Porque Sei lá Andou com alguém que corre um pouquinho mais Só por isso Mas não Nem tanto assim Não no negócio desse Então eu quero ver a cara dela Porque a Marlene é minha prima Mas ela é tipo assim É uma prima mais velha que já cuidou de mim até quando era bebê né pai Já Então ela merece andar na Navezona aqui também né Merece Merece né Merece Então ela vai levar a Marlene Rapazes A gente vai conhecer a Marlene E vamos ver a cara dela Na hora que tiver aqui dentro Partiu moleque Tudo bom Marlene? Tá preparado Coloca o cinto aí É verdade Cadê cinto Carro de rico Eu não sei nem Nem comprou cinto Senhor Jesus Cristo Aí sim Gente Eu cagar na calça O carro do Marque vai sujar Meu Deus Ó Segura aqui Eu vou colocar aqui Marlene Pra não cair tudo Tá bom Vou colocar junto com o meu Aqui Cair junto com o meu Aqui Tu tá vendo O meu medo Você acha que vai ficar com medo? Fica não Eu acho que não Fica não Fica não Vai ser tranquilo Será que dá tempo de chegar lá no Vitório? Lá em Guaravera? Porque a coisa não é para ali né A coisa não é para ali Ó Fazer o seguinte Jesus Pô Vou sair daqui de perto Porque tá um trânsito aqui Marlene Gente Vocês acham que o meu cabelo tá voando? Não Vamos Ó Vou encostar aqui Vou esperar esse trânsito passar E eu volto com vocês Pra pegar a cara dela aqui Porque aqui mano O negócio não vai andar Ó rapaziada Pra vocês verem que eu não tô mentindo Tá muito trânsito aqui O sinaleiro ali já até fechou Então Ali pra frente eu volto Eu quero ver hein Você falou que era corajosa Eu sou Eu quero ver então Vamos ver Eu acho que eu sou gente Você tá começando a achar já Eu não começo a achar não Eu acho que eu sou O lago mano Bem da hora né Ótimo dia aí pra pegar a reação Da nossa família aqui no R8 Bora que bora Ó passamos o trânsito aqui Marlene tirou até a máscara Tá abafando ela Mas ó Já vai dar pra ela Já vai dar pra ela Já vai dar pra ela Vai tranquilo aí Marlene Super tranquilo gente 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 que adrenalina Gente que delícia Isso me lembra quando criança Montanha russa É só montanha russa né Só que a montanha russa Acho que é mais rápido Acho que é mais rápido Que a própria montanha russa hein Tá suando freeper Por quê? Tô Nossa Por quê Marlene? Jesus Gente do céu Meu Deus do céu Tá aprovado? Tá aprovado Esse é o carro hein Mike Meu Deus Esse é o carro Meu Deus Agora vou voltar lá né O ônibus vai demorar pra chegar hein Meu Deus Mas já vem Com esse trânsito Já vem camber e voltou Até que deu pra correr um pouquinho É então Agora tá bem trânsito Então ó Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Da reação da minha prima aqui Não é eu então Moleque Que carro foda Vamos voltar lá pra casa Vamos guardar ele Já vai deixando o like Também se inscrevendo no canal Que vai vir muito mais vídeo aqui Com esse carro Beleza? E partiu Mano Mano Rolêzão Foi louco Vocês viram a reação da minha mãe Quase morreu do coração Meu pai também Minha prima ficou com medo Depois mano Acabou ficando de boa Sabe acabou gostando E nesse tempo aqui mano Chegou um amigo meu aqui Que eu vou levar ele pra dar um rolê também Só que vai ser em outro vídeo Top Que é o Rossini mano O que você achou do carro Rossini? Mano eu tô Juro eu vim aqui só pra ver o carro E tô apaixonado Apaixonou? Apaixonei mano Coisa mais linda do mundo Você achou Gabriel? Mano bonito hein velho Bonitão? Mais bonito que o Corvetão Mano ó Bem conversadinho Nós soltamos a noite pro Gabriel Procurando uma namorada Porque você não falou um vídeo Procurando uma namorada pro Gabriel Com a audiência e oito do Mike Não arruma fi Nem se der isso aqui né Vou dar Ferrari Vou dar Lamborghini Vou dar Bugatti Vou dar tudo Ele enquanto avião Navio Nada Caramba Mano peguei a reação da minha família Vou trocar uma ideia aqui agora Com os caras aqui mano Que nós vai armar uns vídeos aqui Pra gravar E deixa aqui nos comentários O que vocês acharam A opinião de vocês É muito importante Vou estar de olho em todos os comentários Por hoje é só Amanhã eu tô de volta Muito obrigado todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau